O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão 1, 2, 3, 4, oh, damn, oh!